Pessoal, vocês viram outro dia, a gente comemorou aqui a R-LAN, a primeira refinaria privatizada no Brasil. Depois de muito tempo, a gente tem novamente uma refinaria privada no Brasil, não controlada pela Petrobras. Comemoramos isso e agora a notícia, olha só, a refinaria da R-LAN, que é a refinaria de Matarip, não vai repassar a queda da gasolina anunciada pela Petrobras. A Petrobras anunciou uma queda de 3% no preço da gasolina, é uma merreca mesmo, mas já é alguma coisa. E essa refinaria, que agora é de outra empresa, falou que não vai baixar o preço. E aí está o pessoal sindicalista injuriado com isso. Essa notícia foi sugerida por Capiroto, essa pauta será deletada, torcedor do Figueirense. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois é, como eu disse, o pessoal sindicalista está vendo, privatizou, agora não vai ter a baixa do preço, a Petrobras baixou 3%, elas falaram que não vão baixar, que eles vão ter uma política de preço competitiva, mas agora não vão baixar e coisa e tal. Pois é, o pessoal fala como se isso dissesse, não está vendo como é que privatização é ruim, quando é o contrário, isso mostra a beleza da privatização. Olha, eles vão botar um valor mais alto agora. Então é só você comprar da Petrobras, a Petrobras baixou o preço, não está mais baixo. O livre mercado resolve esse tipo de coisa. Você tem agora a Petrobras vendendo mais barato, tem outras refinarias no Nordeste, também dá para comprar de outras refinarias ali. Tranquilíssimo, você compra de lá e pronto, compra da Petrobras, que está com preço mais baixo do que da RLAN. Esse é o ideal, porque aí você passa a ter um mercado em que as pessoas podem escolher de quem vão comprar a gasolina. E eles estão falando, repara, eles acabaram de comprar a refinaria, eles devem estar se organizando, devem estar ajustando as coisas lá. Mas, certamente, segundo falaram aqui, eles estão prevendo uma política agressiva de preços. Eles vão ter que fazer isso, porque como eles são uma única refinaria, se eles não ganharem escala, se eles não conseguirem vender, e para vender tem que ter uma política de preço boa, tem que ter um preço barato, eles não vão conseguir se firmar aqui no Brasil. Então, no final das contas, isso daqui é uma coisa positiva, no final das contas. Não tem problema, a grande vantagem é justamente essa. No mercado, você não tem só um preço da Petrobras. Você não fica restrito. Ah, não, a Petrobras, se ela quiser, ela aumenta. Se ela quiser, ela diminui, fica todo mundo na mão da Petrobras. É isso que é o ruim. Botou o preço, não baixou o preço, deixou o preço alto. Olha, que lindo, bacana. É o mercado funcionando. Basta você comprar da refinaria da Petrobras, que está com preço mais baixo. Olha que maravilha. O mercado se ajusta. Essa é a beleza da coisa. O ideal é, justamente como eu falei, não apenas privatizar a Petrobras, mas privatizar vendendo para várias empresas, quebrando em pedacinhos e vendendo cada pedaço para uma empresa. A pior coisa que poderia acontecer é você vender a Petrobras como um todo, como um bloco acionado. Quer dizer, não, a pior coisa não é isso. A pior é continuar ela estatal. Porque ela continuando estatal, ela continua sendo um cabide de emprego com um monte de político lá. O pessoal que está na Petrobras sabe disso. Eu não estou falando de funcionário técnico, funcionário que trabalha na Petrobras. Eu sei que tem muita gente que trabalha pra caramba na Petrobras. Eu conheço pessoalmente muita gente na Petrobras. Mas mesmo o pessoal que está lá, que trabalha, que é técnico, sabe que nos níveis mais altos da empresa, amigo, é um cabide de político lindo aquilo ali. O pessoal adora pendurar a gente sem calento nenhum, sem capacidade nenhuma. Ah, mas que amigo de fulano tem peixada, sobe lá, fica sendo diretor de alguma coisa, vice-presidente de alguma coisa. Então, só privatizar a Petrobras já é uma melhora em relação ao que é hoje. Porque uma empresa privada não tem necessidade de ter esse tipo de gente lá. Prefere mandar embora esse pessoal, ou pelo menos esperar acabar o termo deles e sair. Pelo menos não vai contratar mais gente, mais pilantra novo. Já é um ganho. Agora, o ideal seria realmente quebrar a Petrobras em vários pedacinhos e vender os pedaços. Justamente pra fazer essa competição, pra ter preços diferentes. Não importa quem tá cobrando mais caro, quem tá cobrando mais barato. Porque se você tá no mercado, você compra de quem tá mais barato. Você compra conforme for a sua conveniência. Então, isso daqui é uma coisa boa, ao contrário do que os sindicalistas estão chorando por aí. Porque não faz diferença. Se você acha que o preço lá vai ficar mais alto, basta você comprar na Petrobras. Essa refinaria sozinha, ela não tem alternativa que não seja baixar o preço no longo prazo, pra se manter estável no mercado. Então, pode esperar, meu amigo. Isso vai render frutos mais adiante. Privatização é a única forma. Repara como é que é uma coisa muito mais bonita, muito mais prática, que funciona muito melhor do que o pessoal que fica chorando. Ai, mas a Petrobras tem que fazer sei lá o que. Tem que diminuir a Petrobras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porra, a Petrobras não tem que fazer nada. O mercado tem que regular sozinho. Deixa ter um monte de empresa no mercado que rapidamente a Petrobras não vai ter alternativa que não seja baixar o preço. É isso que resolve a questão do preço alto da gasolina. O problema do preço alto da gasolina é o fato de existir uma Petrobras estatal monopolista no Brasil. E esse monopólio começou a ser quebrado. É só um primeiro passo. Uma refinaria só não vai fazer tanta diferença assim no final das contas. Mas quando a gente tiver várias refinarias, algumas mais caras, outras mais baratas, algumas acima do preço da Petrobras, outras abaixo, pronto, você começa a ter um incentivo para todo mundo abaixar o preço. É isso que resolve mais adiante. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.